Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Mais uma vez, Terra Negra na pista, agora quase nos céus. Estamos na Chapada Diamantina, no Morro do Pai Inácio, a mais ou menos 1.170 metros de altitude. A Chapada Diamantina está localizada na porção central da Bahia, especificamente no Sertão Baiano. Estamos a mais ou menos uns 400 quilômetros da capital, Salvador. Vocês podem perceber que o vento é forte, nós estamos aqui sobre um morro conhecido como Pai Inácio. E o que o Terra Negra veio mostrar aqui na Chapada Diamantina? Temos falado da diversidade, da complexidade geológica e vegetacional dessa região. Então prepare-se para mergulhar nessa viagem com a gente. Vamos lá? Pois bem, Chapada Diamantina está aqui. Atlantina, Sertão da Bahia. Estamos na região que, teoricamente, deveria ser o clima semiárido. Mas o que nós temos aqui é um clima tropical típico, aquele famoso tropical semiúmido, com duas estações bem definidas. Então nós vamos começar a contar a nossa história envolvendo essa diversidade climática. Porque nós temos uma ilha, basicamente, de umidade aqui no meio do Sertão da Bahia. Contem pra gente, Vitinho, como é que a topografia influencia nisso? É isso mesmo, Perce. É o seguinte, a gente está aqui na Chapada Diamantina, Morro do Pai Inácio. E vamos nos localizar mais localmente. Olha só, a Chapada Diamantina e sua continuidade, a famosíssima Serra dos Pinhaços, ambas possuem uma orientação Norte-Sul. E até vale uma curiosidade aí, aqui na Bahia, eles chamam de orientação Norte-Sul. Lá em Minas Gerais, nós que somos mais provincianos também, chamamos de orientação Sul-Norte. Então sai de Minas e chega até aqui a Bahia. Nós temos essa orientação e, como vocês podem identificar aqui, eu estou de frente para o Sol. Nós estamos aqui quase 5 horas da tarde, o Sol está quase se pondo no inverno, 5 e meia, ele vai se pôr. E, consequentemente, então, a orientação é Norte e Sul. Ali eu tenho o Oeste e, ao meu fundo, eu tenho o Leste. Dada essa orientação, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as características geológicas e geomofológicas aqui da Chapada. Seguinte, pessoal, apesar de ser chamado de Chapada Diamantina, essa estrutura geológica que a gente tem aqui não é compatível com aquilo que você aprendeu lá nos livros didáticos de ensino médio. Basicamente, o que nós consideramos como chapadas são estruturas sedimentares e sempre com um altíssimo nível de aplainamento. Como você pode observar ali ao fundo, olha só, você tem uma inclinação muito significativa. Você consegue observar pela câmera agora, por essa imagem, esse grau de inclinação. Isso não configura efetivamente uma chapada. Além disso, como eu disse, as chapadas possuem estrutura geológica sedimentar. Então, aqui, nós temos alto grau de metamorfismo em algumas rochas encontradas na Chapada Diamantina. E, portanto, essa chapada aqui não teria aquela estrutura clássica das chapadas lá do Centro-Oeste. Que, diga-se de passagem, nós também já visitamos, também temos algumas imagens. Então, o seguinte, meus queridos, uma outra coisa que a gente não pode deixar de colocar é a influência da topografia localmente para o clima. É o seguinte, se eu caminhar cerca de 400 quilômetros naquela direção, eu chego em Salvador, eu chego no litoral. E, consequentemente, eu estou em um ambiente mais úmido. A penetração da massa tropical atlântica até o interior da Bahia, ela teria como uma das suas intempéries, uma das suas barreiras naturais, aqui, esse ambiente da Chapada Diamantina. E isso cria um fenômeno chamado orografia, ou a orogenia desses ambientes aqui. Como assim? Como você tem altitudes mais elevadas, essa massa que penetra com muita umidade, com uma carga de umidade excessiva, acaba gerando essa vertente mais úmida. A vertente leste, a vertente voltada para o oceano, é mais úmida. A vertente voltada para o interior é mais seca. E, por isso, como você pode observar no mapa que está na tela agora, você tem uma ilha muito diferenciada em relação ao clima e, evidentemente, à vegetação. Porque, uma vez que você tem um clima mais úmido nessas regiões, eu também tenho uma vegetação diferenciada. E agora a gente vai entender como a orogenia influencia esses diferentes aspectos vegetacionais que a gente consegue encontrar aqui na Chapada Diamantina. Pois é, meus caros, como bem disse o meu querido amigo Vitor Augusto, estamos aqui, mais uma vez, o Terra Negra com você, fora da caixa, em cima do Morro do Pai Nácio. É um privilégio. E a Chapada Diamantina, esse ambiente único, uma riqueza geológica, já destacada pelo Vitinho, uma riqueza genética, daqui a pouco o meu querido amigo Ângelo vai meter bronca aqui com vocês. E, por que não dizer, uma riqueza cultural? A verdade é que, sempre resgatando as falas do nosso eterno e saudoso professor Aziz Absabe, estamos num espaço de tensão ecológica, tensão não no sentido de conflito, mas tensão no sentido de que aqui você tem vários biomas que vão se fundir, literalmente. Nós temos uma faixa de transição. Aqui vamos encontrar elementos do cerrado, vamos encontrar elementos das florestas tropicais, as matas secas, vamos encontrar elementos da caatinga. E, no meio disso tudo, como se fosse uma grande ilha, aqui, na superfície desse morro, o campo rupestre. E, de campo rupestre, o meu amigo Ângelo sabe tudo. Manda abraço aí, Ângelo. Salve, salve, terra negra! Aqui é o Ângelo Biologia. E, agora, a gente está aqui em cima. A gente está no campo rupestre. E, o mais bacana, a gente está mergulhado no cerrado, mergulhado na caatinga. É como se fosse uma ilha em um oceano. A gente pode fazer essa analogia aqui agora. E, a gente pode fazer uma análise de um pequeno trecho, para a gente perceber a diversidade das espécies daqui. Nesse pequeno trecho aqui, a gente consegue perceber, por exemplo, essas plantas aqui. São as canelas de ema, muito comuns lá em Minas Gerais. E, elas são da família Velosiácea. Crescem na rocha. Imagina a dificuldade. As folhinhas delas vão acumulando aqui, e ajudam bastante na estrutura dessa planta. Andando um pouquinho, quase nada, a gente consegue perceber uma outra família de plantas. Aqui, ó, é a família Melastomatácea. Tem essas folhas aqui, que são repletas de tricomas. Tricomas são pelos. São pequenos pelos que ajudam muito para essas plantas aqui sobreviverem. É muito mais difícil para um inseto comer uma planta com esses pelos. E, também, é interessante perceber que esses pelos, eles diminuem a evapotranspiração e a perda de água para o ambiente. Ajudando naqueles momentos onde a água não é tão abundante assim. E, do lado, uma planta com uma morfologia completamente diferente. Só que, também, muito adaptada para viver nesse ambiente. Uma planta da família Cactácea. Quando a gente observa essa Cactácea, a estratégia dela é outra. Ela tem folhas modificadas em espinhos. Elas não têm mais folhas porque, nas folhas, temos estruturas chamadas estômatos. E os estômatos, local por onde ocorre troca gasosa, também ocorre evapotranspiração. Se a planta evapotranspira demais, ela resseca, ela perde água e ela pode morrer. Essa estratégia, então, de acumular água com esses espinhos. Ela não tem folha para não perder água, então ela acumula. Acumula no caule. O caule dela, aqui, ele tem um parênquima, chamado parênquima aquífero. Um tecido especial. Que é importantíssimo para poder reservar, acumular água. Como o João mostrou, o ambiente aqui é muito heterogêneo. Heterogêneo de uma forma macro e também de uma forma micro. Por isso, tão diverso. Lá embaixo, a gente viu diferentes fitofisionomias. O João escreveu isso para a gente. Ele falou, aqui tem cerrado, catinga, mata seca, floresta sem descido. Aqui em cima, esse ambiente aqui, gera heterogeneidade. Por exemplo, aqui a rocha está exposta. Nessa rocha exposta, crescem líquens. Associação mutualística de fungos, algas, que conseguem viver muito bem aqui. Para eles, esse lugar aqui é ótimo. Andando um pouquinho para cá, a gente percebe uma mudança muito grande. Um acúmulo de um pouquinho de matéria orgânica. Nesse pequeno acúmulo de matéria orgânica, uma mudança. Espécies de líquens diferentes, plantas diferentes, que gostam desse tipo de ambiente. Aqui dentro, percebemos um outro ambiente, com maior assombreamento, maior ainda acúmulo de matéria orgânica. Olha aqui, tem até um pouquinho já de solo aqui. Onde essas plantas conseguem desenvolver e crescer bem. Como o ambiente é completamente heterogêneo, plantas são aptas a viver em locais diferentes, em condições e recursos ambientais diferentes. A seleção natural, ela vai deixar aqui, vivendo nesse ponto, vivendo no ponto do lado, aquelas plantas que são aptas a esse tipo de ambiente. Por isso então, essa diversidade, esse mosaico maravilhoso que a gente está vendo aqui agora. A seleção natural, ela vai deixar aqui, vivendo no ponto do lado, que a gente está vendo aqui.